E as vítimas das chuvas na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, vão receber kits da Força Nacional do SUS com cerca de 240 quilos de medicamentos e primeiros socorros. O material deve chegar ao município até amanhã. Além de disponibilizar todo o material, o Ministério da Saúde também está em contato diário com as autoridades do município de Natal e do estado do Rio Grande do Norte para acompanhar a situação e avaliar sobre a necessidade de envio de profissionais de saúde vinculados à Força Nacional do SUS.